Olá, meu nome é David Jansen, eu sou consultor técnico da indústria de tintas Corfix e hoje eu vim falar do nosso médium textil. Ele é um produto solúvel em água que nós temos em duas embalagens diferentes, a de 250 ml e a de 60 ml e o mais interessante é que esse produto ele faz com que qualquer tinta acrílica da marca Corfix se transforme em tinta para tecido. O que é muito legal, gente, o que acaba sendo muito econômico é que você pode trabalhar com tintas acrílicas foscas, brilhantes, metálicas, tintas acrílicas da linha artística, que são as de bisnagas e as de pote, então você pode agora trabalhar em tecido em qualquer tinta acrílica da marca Corfix. Agora eu vou fazer uma demonstração de como transformar essa tinta acrílica em tinta para tecido e o interessante de tudo isso é que você pode também trabalhar com várias técnicas em cima de tecido. Se você quer uma tinta mais espessa, você use uma quantidade menor de médium textil. Agora, se você quer, por exemplo, um aquarelado, você pode usar até 20 vezes mais a quantidade de médium textil da tinta acrílica. Aqui, como eu vou fazer um stencil, eu vou fazer um floral nesse pedaço de tecido, tá? Eu peguei um stencil, coloquei e vou transformar algumas cores e vou fazer uma técnica simples que todo mundo consegue. Eu vou trabalhar com dois tons. O tom de violeta cobalto, que é um tom de roxo escuro, não é mesmo? Colocarei um pouquinho de tinta acrílica. Como eu quero nuances mais claros, eu trabalharei também com a cor branca. Então, um pouquinho de branca. o miolo, eu já quero um pouco de dourado. Então, eu estou usando a Decor Fix, tinta metálica dourada, ela vai se transformar numa tinta de tecido. Caso você precise de quantidade, nós temos também as Decor Fix em embalagem maior, de 250 ml. Aí fica a sua escolha. Aqui, coloquei esses três tons. Vou pegar uma espátula para vocês sentirem exatamente como que eu vou fazer. E aqui, neste violeta, como eu disse, eu posso colocar de uma a três vezes quando eu quero realmente uma tinta para tecido. Certo, gente? Então, a mesma quantidade, eu posso colocar uma vez, duas vezes, três vezes, até vinte vezes, dependendo da transparência que eu quero da minha tinta. Olha, agora eu coloquei duas vezes mais e a minha tinta acrílica milagrosamente virou uma tinta de tecido. Ou seja, ela vai ser lavável, ela vai ficar flexível, ela não vai endurecer o meu tecido e eu posso trabalhar com a técnica que eu quiser. Certo? Certo? Como eu quero um degradê em tons de violeta, eu também vou colocar no branco. Duas quantidades e no dourado também. Certo? Ou seja, eu estou fazendo as cores de tinta de tecido que eu quero. Caso você pinte tela e tenha as tintas acrílicas para tela, ela também pode ser utilizada. Uma característica bem legal, tá, gente? É que como na tinta artística tem uma quantidade maior de pigmento, uma pequena quantidade de tinta já faz tons maravilhosos, viu? Então, eu vou usar pincéis simples que são utilizados para pintura em tecido, pincéis de cerdas mais duras, certo, gente? Esse é um chanfrado, esse daqui é um chato e vou usar também essa broxinha que eu gosto muito, para facilitar e mostrar que realmente todo mundo consegue pintar. Então, gente, eu coloquei o estêncil e as flores, vou começar com o branco e vou fazer algumas tonalidades diferentes para vocês sentirem. Tire o excesso e posso fazer em movimento circular ou completando todo o meu estêncil. O tecido, como todos os tecidos, tem que ser lavados para tirar a goma, para que na hora da lavagem a gente não tenha surpresas, ok, gente? Então, é essencial que a gente lave o tecido antes da pintura, certo? Tá aqui. Farei essa parte somente, tá bom, gente? Esses arabescos, depois eu já vou trabalhar em tons mais escuros. Então, agora que eu passei o fundo, eu posso, inclusive, continuar com o meu estêncil. Olha, eu pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso e venho somente contornando. Eu vou fazer uma técnica simples, ok, gente? Para mostrar só a utilização do produto. Então, você que é iniciante vai se identificar, você que é profissional da linha de tecido, você já vai saber como trabalhar com todos os degradê, luzes e sombras que o tecido exige. Mas o meu objetivo aqui é mostrar a utilização do produto, ok, gente? Claro que a gente pode fazer técnicas muito mais elaboradas e trabalhosas, mas não é o nosso objetivo, certo? Olha que simples. Como a gente pode trabalhar com luz e sombra também, a parte de dentro eu posso trabalhar com um pouco do dourado. Para fazer um diferencial nas cores. Então, olha. Claro que se você quiser fazer sem o estêncil, bem, você pode, viu, ok? E aqui, umas batidinhas. Aqui já saiu o começo das folhas, que eu farei também, certo, gente? Mas é interessante a gente ver que a fixação é total, ele pode ser lavado e você pode fazer a pintura que você quiser, certo? Eu vou continuar agora com pincéis um pouquinho menores. Bom, agora eu farei as folhas em tons de verde. Eu escolhi dois tons de verde acrílico fosco, que é o verde água e o verde esmeralda. E aqui a gente consegue um degradê bem legal. Vou pegar o produto médium têxtil e fazer da mesma forma. Duas quantidades de produto. Eu estou fazendo uma quantidade maior para que vocês vejam com mais facilidade. Mas vocês podem fazer uma quantidade bem menor de tecido, viu, gente? De tinta para tecido é a quantidade que você vai usar. Você não precisa fazer uma quantidade grande e caso você faça, você também pode guardar essa tinta, certo? Ela não precisa ser utilizada na hora. Mas claro que quando você for utilizá-la, utilize como tinta para tecido. Não mais como tinta acrílica. Porque ela já passou pela transformação, certo? Agora, com o pincel um pouco menor, vou fazer dentro. Não estou mais claro. E agora, de fora para dentro, vou pôr mais escuro. E olha que fácil. Ou seja, para você que nunca pintou tecido, aquela variedade gigante de stencil. Vira uma infinidade de tecidos pintados, certo? Trouxe o pincel ainda um pouquinho menor. Para fazer essas partes menores. Certo? Se eu quiser puxar... E para mostrar realmente que eu quero só um colorido diferente, vou pegar um pouquinho do violeta. Movimento circular, mão leve, pouca tinta. Eu consigo mesclar, consigo dar um colorido. E o tecido está pronto. Claro que essa é uma técnica simples. E todos conseguem fazer. Mas eu garanto que todos os profissionais de pintura em tecido vão se surpreender com o resultado. Então, essa variedade gigante de tintas que nós já temos agora, poderão se transformar em tinta para tecido por fixe com o nosso médium texte por fixe. E aí E aí